A gente também sempre valorizou essa situação da preservação ambiental. Por conta disso, por livre e espontânea vontade, nós procuramos os órgãos competentes para a gente estar providenciando esse nosso cadastro. Essa nossa região, qualquer assunto, atividade que seja ela na agricultura, na pecuária, a gente é orientada a procurar a EMAT, assim nós fizemos, procuramos a EMAT aqui da região. Nos indicaram a procurar a Secretaria de Agricultura de Brasília e através da secretaria chegamos até o Sindicato Rural. E quando nós chegamos lá para pedir, que a gente queria fazer o nosso cadastro ambiental pela necessidade e pela exigência, a gente até imaginou que fosse um processo burocrático ou demorado. E nós fomos surpreendidos, que na verdade não foi. Dentro de 15 dias, quando nós procuramos, já estava tudo pronto. Porque nós fomos abordados quanto a documentação da propriedade, aqui no nosso caso a Escritura Definitiva, né? e vieram, marcaram, marcaram, marcaram uma visita aqui com a gente. Fizeram a data das delimitações da propriedade. Pediram, nos perguntaram aonde que a gente queria estar informando a nossa reserva. E nós já computamos a nossa reserva de 20% dentro dessa área de 125 metros que nós sempre tivemos a obrigação de preservar. Então, vamos lá.